Oi pessoal, hoje o vídeo é de um se arrume comigo, é o cabelo, maquiagem e look que eu usei pra ir no evento da Natura que teve essa semana Então eu espero que vocês gostem e fiquem aí pra acompanhar o vídeo Pra começar então eu usei um paint pot da MAC, que é o soft joker, pra poder deixar minha pálpebra mais uniforme e também serve como base de sombras Depois eu vim nessa paletinha da Revolution, todo em tons de rosê e eu peguei esse rosinha bem clarinho, mate, pra fazer o meu côncavo Então eu pego com um pincel bem fofo e vou esfumando bastante até ficar bem espalhada a cor Aí eu venho nessa paleta que é nova da Eudora, a paleta divina E aí eu venho nessa corzinha também um pouquinho rosê, só que um pouquinho um tom mais claro E aí eu passo na minha pálpebra, ela tem um pouquinho de brilho, mas é muito sutil Aí eu volto na paletinha da Revolution e eu vou pegar esse tom mais escuro, que tem os brilhos roxos Mas que no final quase não aparece na maquiagem, porque eu vou estar esfumando bastante Eu vou fazer esse cantinho externo, eu quis fazer um cantinho um pouco mais escuro Então eu aplico com o pincel de esfumar e vou fazendo movimentos de bolinha até ficar bem espalhadinho do jeito que eu quero Depois eu voltei com o pincel fofão, só pra poder acertar esse côncavo e dar uma misturada maior e melhor com esse tom mais escuro Aí eu vim nessa corzinha que é um rosê bem clarinho com muito, muito, muito brilho E pra esse brilho aparecer mesmo eu peguei com o meu dedo e apliquei do canto interno até chegar nesse escuro Mas aí depois eu acabei passando um pouquinho nesse pincel pra poder dar mais uma esfumadinha Voltei com o meu dedo, aqui eu não filmei, mas eu voltei com o meu dedo e passei um pouco mais de produto Aí eu vou fazer o meu delineado Fiz bem rapidinho, só em um olho pra poder mostrar pra vocês Fiz um delineado gatinho fino E agora eu vou pra minha pele Eu vou passar o meu primer, que é o Power Filler da NYX pra disfarçar bem os meus poros Dou uma passada geral no rosto, mas eu concentro ao lado do nariz, queixo e testo Eu comprei essa semana essa água termal da Evian, então eu quis estrear ela E aí eu passo antes de aplicar minha base pra preparar minha pele Eu usei hoje, nesse dia, na verdade, a base da Mary Kay Aí, gente, tá dando uma diferença bem grande de cor do meu rosto com o meu corpo Porque realmente o meu corpo tá mais queimadinho do que o meu rosto Então, depois eu conserto isso com bronzer no final, tá? Eu vou aplicar o corretivo amarelo pra disfarçar as minhas olheiras Eu concentro com o dedo a aplicação E depois eu venho com a esponjinha pra dar uma espalhada melhor A mesma que eu usei pra aplicar a base Meu Deus, eu tô muito fantasminha, camarada Mas tudo vai dar certo no final, tá, gente? Aí eu aplico o meu corretivo, que é da minha cor da pele mesmo Que é o da Natura Aplico embaixo das olheiras e nos pontos de iluminação geral Eu aplico depois no espalho com a esponjinha Que fica com acabamento melhor e fica muito mais leve Pra sentar esse corretivo que é um pouco mais molhadinho Eu usei esse pó bem fininho que eu ganhei da Carininha lá do Japão Então ele é super fininho, não pesa e também não craquela embaixo dos olhos Aí eu apliquei ele onde eu coloquei o meu corretivo Aí eu vou preencher minhas sobrancelhas bem rapidinho Que já tem um tutorial aqui no canal só disso Então é só você dar uma olhadinha aqui no canal se você se interessou E depois eu passo o meu gelzinho de sobrancelhas Pra poder ficar tudo no lugar Eu volto na minha paletinha da Eudora Nesse tom meio cobre clarinho, marrom com brilho E eu vou passar rente os meus cílios inferiores Em direção ao meu delineado Eu faço meio que um puxadinho também na parte de baixo Acompanhando o delineado Que fica um detalhe super fofo pra quem vê de perto E na sequência eu vou passar o meu lápis marrom Que também é da Eudora Nos cílios eu apliquei bastante camadas Da minha máscara favorita do momento Que é a Maximizer Lashes da Eudora Então eu apliquei bastante camadas Ele deixa os cílios super longos, super lindos E eu amo, amo, amo essa máscara Aí gente, eu venho nessa sombrinha beijinha, clara Sem brilho E eu aplico rente minhas sobrancelhas Que é pra dar aquela iluminada que fica super linda Eu amo essa sombra Fica muito lindo e sem destacar muito Porque não tem brilho E finalmente gente, vamos tirar essa brancura do rosto Eu tô passando um bronzer Com um pincel bem fofão Porque aí eu tento dar uma disfarçada nisso Do meu corpo tá mais escuro do que o meu rosto Então no final deu tudo certo Não fiquei com cara de fantasminha E acabei batendo aí a cor do rosto com o corpo, tá? No blush eu usei esse daqui Que é o rosa queimado E ele é super, ultra, mega pigmentado Acabei ficando assustada Com essa minha cara de palhaçito Mas depois eu vim com o meu pincel de pó Bem fofo E aí eu vou dar uma espalhada nesse blush Pra não ficar muito marcado E como iluminador eu usei esse da MAC O Soft and Gentle E aí eu apliquei no alto das minhas maçãs E também na pontinha do meu nariz Eu ia usar essa duplinha de batons da Eudora Só que eu acabei trocando no final Por um batom mais colorido Mas de qualquer forma fica aí Pra vocês verem como ficou o resultado com eles Pro cabelo eu fiz babyliss Porque normalmente quando eu vou em evento Ou festas importantes assim Eu normalmente faço cabelo mais ondulado ou cacheado Só que gente, meu cabelo não durou nada Deu meia hora no máximo Ele já tava todo desmoronado Mesmo com esse spray que eu mais apliquei na minha cara Do que no meu cabelo Abafa Eu não consegui fazer com que o meu cabelo durasse E aí desmoronou todo Mas enfim, fica aí só pra vocês verem como que eu fiz Pro meu look eu usei essa blusinha da C&A Que é no Off White Com as manguinhas num corinho Essa duplinha de colar eu também comprei na C&A Eu adorei esse colar, são super grandão Essa bermudinha, shortinho Foi que eu comprei na Besv Eu mostrei no vídeo de comprinhas E a minha sandália é da Azalea Super confortável, maravilhosa Então pessoal, esse é o resultado final Gostei muito do resultado, eu adorei E como vocês puderam ver Eu ia usar um batom nude Mas no final acabei trocando por um batom mais alegre Que é o Fabi Santina da Tracta Tô adorando usar esse batom Esse é o vídeo Se você gostou não esquece de me dar um gostei Se inscreve no canal E me segue nas redes sociais Que estão todas aqui no box de informação Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau